E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só a matéria que saiu. Isso porque eu já vim alertando tempos atrás. Pra quem assiste o canal aqui, deve se lembrar que eu sempre falava, nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado com o que aparece por aí. Olha só. Japão vê o primeiro aumento na taxa de desemprego em seis meses, em meio a terceira estado de emergência. A taxa de desemprego no Japão piorou para 2,8% em abril, aumentando pela primeira vez em seis meses, à medida que as contrações do setor de serviços diminuíram sobre o terceiro estado de emergência do governo. Mostraram os dados do governo na sexta-feira. A taxa de desemprego subiu para 2,6% marcada em março, mas foi inferior aos 2,9% registrados em fevereiro, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Então, já resumindo esse parágrafo, os empregos no Japão estão assim. Sobe e desce, sobe e desce. Dados separados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar mostraram que a taxa de disponibilidade de empregos em abril piorou de 1,10% para 1,9% no mês anterior, o que significa que houve 109 vagas para cada 100 candidatos. Melhorou 0,01 ponto em março. Mas aí, muita gente pode falar, ah, japonês, está falando que aumentou esse emprego, mas tem 109 empregos para cada 100 candidatos. Sim, só que não podemos nos esquecer que muitos desses empregos são empregos para pessoas especializadas. Por exemplo, profissionais da enfermagem. O Japão está procurando profissionais de enfermagem no mundo todo. O pessoal do mundo todo pode se candidatar a trabalhar no Japão como profissional de enfermagem. Então, você vê que é um emprego especializado, não é um emprego genérico. Não é qualquer um que pode entrar lá. A mesma coisa, programadores. O Japão está procurando um grande número de programadores. Está fazendo contratações de um grande número de programadores. Professores de inglês, a mesma coisa. O Japão está procurando um grande número de professores de inglês. Então, você vê que são cargos especializados. Não é qualquer pessoa que pode chegar e se candidatar àquela vaga. Então, você vê que existem certos números de vagas, mas só para pessoas especializadas. Não é aquele número genérico. Então, já deu para você sacar. No final de abril, o primeiro-ministro Yoshihide Suga declarou um terceiro estado de emergência em Tóquio e três outras prefeituras ocidentais em resposta a uma quarta onda de infecções causada pelas variantes do vírus altamente contagiosas. Implicou medidas de prevenção de vírus mais rígidas e amplas do que o segundo estado de emergência, no caso, convigência de janeiro a março para a capital e outras áreas, buscando não só estabelecimento que servem bebidas alcoólicas, mas também, agora, grandes estabelecimentos comerciais como lojas de departamentos para fechar temporariamente, além dos pedidos de ficar em casa. Então, resumindo a coisa, estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas é para fechar. Aqueles que se abstiverem de vender a bebida alcoólica, eles podem trabalhar, mas no horário limitado, por exemplo, até as oito da noite. E lojas de departamento, o que eles querem dizer é tipo shoppings, é que no Japão fala depato, né? Com mais de mil metros quadrados, é para fechar. Então, você já sacou também. Então, a coisa, assim, deu um pouco... Forçou um pouquinho mais, tá? Diferente do famoso lockdown, que se fecha tudo. O número total de desempregados aumentou em 200 mil em relação ao ano anterior, para 2,09 milhões, enquanto o número de pessoas ocupadas aumentou em 290 mil para 66,57 milhões. Eu só vou fazer um adendo aqui na matéria, tá? O Japão, ele tem uma média de 126 milhões de pessoas. Uma média de 126 milhões. Aguarda esse número. Desses 126 milhões, 66,57 milhões estão trabalhando. Como diz ali, o número de pessoas ocupadas aumentou em 290 para 66,57 milhões. E a outra metade? Já deu para você entender. Não precisa desenhar. Então, você vê que esse número de desempregados no Japão é muito maior do que o número que o governo mostra, tá? Por setor, no entanto, o setor de serviços, de acomodação e restaurantes duramente atingidos pela prolongada pandemia tiveram uma queda maior no número de trabalhadores do que qualquer outro, qualquer outro setor, tá? Perdendo 200 mil no ano anterior, né? Ele levando o número para 3,53 milhões de desempregados. Então, já sacou. A deterioração na taxa de desemprego provavelmente refletirá se a declaração do estado de emergência que estava em vigor, né? Na última semana de cada mês, quando a pesquisa foi realizada, disse um funcionário do governo a jornalistas. A segunda declaração de emergência foi retirada no dia 21 de março e a terceira entrou em vigor a partir do dia 25 de abril. Então, você vê que é questão de um mês só. Para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre falava está muito cedo para tirar o estado de emergência. Do jeito que eles fizeram o estado de emergência ali não estava mudando em nada os números. Para quem acompanhava os números deu para entender deu para sacar aquilo. mas o Suga era muito marrento. Quando ele fala assim eu vou fazer uma coisa ele quer aquela coisa então ele quer fazer aquela coisa. Então, ele fez. Ele retirou o estado de emergência. Mas você vê que os médicos falavam na época não tira, não tira porque ainda não está seguro o suficiente. Ele falou não, eu vou tirar porque eu falei que ia tirar então eu vou tirar. Igual aquelas crianças birrentas. E fez. Só que você vê que ele não levou praticamente um mês voltou o estado de emergência de novo. E aí, resolveu alguma coisa? Suga havia inicialmente planejado suspender o último estado de emergência em 11 de maio. Mas com o número de novos casos de infecções diárias não mostrou sinais de diminuir durante os feriados do Gondelwick até o início de maio. A declaração foi estendida até 31 de maio para as 10 prefeituras. E agora ele estendeu de novo até 20 de junho. Então você já sacou, né? Que esse número de desempregados vai aumentar ainda mais. No mês do relatório 35,68 milhões de pessoas com empregos eram trabalhadores regulares aumentando em 50 mil em relação ao ano anterior e aumentando pelo 11º mês consecutivo enquanto 20,39 milhões eram empregados não regulares crescendo em 200 mil e mais pela primeira vez em 14 meses. Está no mês do relatório. Ao contrário, de março o número de trabalhadores e de desempregados em abril aumentou. aumentou. Então você vê que de março foi um número. Você vê que em abril a coisa já piorou a situação. Por quê? Estado de emergência. Quando eu falo que esse estado de emergência que o Suga faz só estende o desemprego e não melhora muita coisa o coronavírus às vezes eu sou criticado. Mas olha aí não sou eu são os números do governo que estão mostrando isso. Eu vou até ler de novo. Ao contrário de março você vê que um mês de aumento de contratação foi em março. Para abril já caiu. O número de trabalhadores e de desempregados em abril aumentou. E isso pode ser um bom aspecto pois o aumento de funcionários implica que as empresas recrutaram conforme o planejado no início do ano fiscal. é que aqui no Japão em março tem o ano fiscal. É quando entram os novos trabalhadores os formados nas escolas querem trabalhar é feito o fechamento de contratos de serviços de uma empresa para a outra e nisso vem a onda de contratação. Lendo de novo pois o aumento de funcionários implica que as empresas recrutaram conforme o planejado no início do ano fiscal que começou em abril disse Naoko Ogata economista sênior do Instituto de Pesquisa do Japão o último resultado mostra que a disparidade de gênero na taxa de desemprego aumentou a taxa para homens subiu 0,4% em relação ao mês anterior para 3,2% com o das mulheres caiu 0,1% para no caso seria 2,3% a taxa de desemprego para homens e para mulheres já sacou que a coisa ficou meio feia teve um aumento para homens e diminuiu para mulheres Ogata acrescentou que acredita que a tendência de recuperação da taxa de desemprego do choque inicial da pandemia está entrando em uma calmaria visto que a incerteza sobre perspectivas vem crescendo sobre a continuidade do estado de emergência quando a coisa começou a melhorar o setor resumindo as pessoas começaram a perder o medo começaram a onda de contratação aí vem o Suga com esses estados de emergência a perder de vista gera incerteza o que acontece de emissões até porque não tem como manter o negócio como eu já havia explicado em outros vídeos não vou explicar nisso porque é muito chato muito cansativo toda a cadeia produtiva do Japão ela é afetada não é porque que um bar fechou que só aquele bar será afetado todo o resto por trás será afetado também inclusive nas pessoas que trabalham naquele local então são muitas pessoas que são afetadas ao mesmo tempo nessa brincadeira toda o que acontece nem as empresas conseguem a empresa que não tiver capital de giro suficiente para segurar a onda ela vai ter que demitir funcionários ou declarar falência como houve um grande número de falências no ano passado praticamente foi número recorde e esse ano também não sei se vamos ficar atrás do número recorde do número de falências porque está tendo um estado de emergência atrás do outro você viu que o segundo por terceiro foi questão de um mês só e são praticamente longos que não trazem grandes resultados porque que eu falo isso quando o governo ele tem uma métrica de seis pontos para poder fazer a entrada no estado de emergência e retirada do estado de emergência igual por exemplo um desses pontos é os leitos alcançarem 70% ou com 70% de números ocupados o governo tem que declarar o estado de emergência mas se baixar do 70% ele tem que junto com as outras métricas ele tem que sair do estado de emergência sim mas 70% para depois voltar é um tapa porque as vezes as vezes com 50% 56% 57% eles tiram do estado de emergência mas você vê que para um limite para chegar a 70% é um tapa é muito é muito curto o prazo por isso que fica nesse entre e sai entre e sai teve um estado que ele saiu do estado de emergência quando ele alcançou as seis métricas com 66% 4% só para chegar a 70% de novo para entrar no estado de emergência de novo então você vê que essas métricas do governo japonês são as métricas meio loucas por isso que entra você vê que dá a diferença de questão de um mês sai de um estado de emergência e entra outro e nisso a economia vai arrebentando só que o próprio Suga não está vendo por isso que o Suga ele veio com a ideia não sei se foi o Suga ou alguém do ministério veio com a ideia de fazer uma doação tanto que eu tenho essa matéria gravada mas por que que vai fazer a doação para as pessoas dessa vez até porque o Taro Aço tinha falado que ele não ia por ele e não faria mais doação em dinheiro porque o a oposição pegou as pessoas e levou na cara do Suga foi igual no caso das crianças que o governo do Suga começou a dar fazer doação de dinheiro para as famílias monoparentais ou agora depois que eles retificaram isso para famílias que tem crianças fazer doação de dinheiro pra o que é isso? porque eles pegaram pais e crianças e levaram na cara do Suga esfregaram na cara do Suga você está achando que você está vivendo no país na lista do País das Maravilhas tem pessoas passando fome está aqui você quer aprovar por A mais B está aqui acho que não sei se aquilo ficou feio para o Suga ou tocou no Suga aí ele começou a fazer doação de dinheiro e a mesma coisa está acontecendo não tem como negar tanto que no mês de abril o governo se negou a mostrar avaliação da economia sinal que está muito ruim então já deu para você saquear que o Japão não está legal e eu sou eu praticamente devo ser o único canal meio louco que fica falando esse tipo de coisa mas é a tendência do Japão o que está acontecendo aqui eu falo isso porque geralmente os canais mostram como você possui de vista como você pode se dar bem no Japão ou faz piadas ou faz isso aquilo eu não eu estou mostrando a realidade econômica do Japão como é que está e aí mas já deu para você sacar que a coisa não está legal e aí a tendência não é continuar não é aumentar por causa assim o número de empregos tanto que você vê que deu uma queda agora pode ser que com a entrada das Olimpíadas dê um aumento de empregos porque as fábricas que trabalham com comida vão ter que fazer contratações vão ter que ter pessoal para poder suprir aqueles dois meses de Olimpíadas tá que vai de julho a agosto ali então vai ter que suprir a comida para esse povo e depois não vai voltar a onda de demissões porque na hora que baixar a poeta das Olimpíadas baixar aquela euforia as empresas de comida não vão ter para quem vender até porque o número de pessoas excedentes já foram embora e aí o que vai acontecer demissão de novo então vocês podem sacar que para depois das Olimpíadas vai haver um grande número de demissões também infelizmente mas vida que se segue quando a gente fala assim setor de comida não é só setor de comida setores que trabalham com plástico fazendo bentobacos em cada bentobacos são as as caixinhas de marmita fazendo isso aí garfinhos plásticos raxi etc todos esses setores vão ser afetados vai haver um boom de pedidos em contrapartida depois vai haver uma diminuição de pedidos o que vai acontecer demissões mas vida que se segue mas é isso aí família um abraço até o próximo vídeo até mais tchau 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 Obrigado.